A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falta apenas o da sua avó, mas é muito difícil falar com ela. Será que você não pode me ajudar? Vá, porque eu nunca soube que tinha uma atriz? Na minha época não era simples uma mulher fazer as coisas que eu fazia. Você gosta de cuscuz? Prova! O mistério do planeta O triste e o mistério do stop Que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um Você não quer voltar? Pede de coração que ela tente. Escreve em português. E a irmã já não fala alemão. Abra um parênteses Não esqueça Que independente disso Eu não passo De um malandro De um mulaque do Brasil Que peço e dou esmolas Que ins門in 요 Quese ja não está Não esqueça Rorado